Música Sou Débora Muniz, faço cinema quase 30 anos, teatro há mais ou menos uns 20, eu comecei com teatro bem depois. Tipo, eu costumo falar que eu disse que tenho um pouquinho de cinema, parei um pouquinho, fiquei um tempo fora, por algumas decepções, mas foi até que legal, porque deu tempo para pensar um pouco mais, para saber o que realmente eu queria e voltei com tudo. Aí tenho feito mais teatro hoje do que cinema, mas amo os dois. Na verdade, quando eu comecei com cinema, eu comecei com o Mujica, saiu do caixão, né? E na época foi assim muito legal, porque o Mujica dava tipo uma... era aula de cinema, mas nós tínhamos oportunidade de aprendermos fazendo, trabalhando. Então a gente trabalhava primeiro atrás das câmeras, então eu fiz um pouco de continista, fiz um pouco de edição, montagem, que na época a Nilce Mar era quem montava os filmes para ele. E a gente fazíamos ajudantes, eu e uma amiga minha que éramos tipo irmãs gêmeas, a Fátima que hoje está nos Estados Unidos. E foi assim muito legal, porque aí eu tive assim, fui bem familiarizada com o pessoal da Odilforo Brasil, na época que nós montávamos os filmes lá, e lá eu aprendi a dublar também, que na época era um mercado muito legal, não tão promissor quanto hoje. Aqui hoje, dublador, eu acho, aliás, dentro do meio artístico, é a categoria mais unida e a categoria que mais sabe o que quer. E lutam todos juntos, o que acho que todos nós deveríamos ser assim. Todo artista deveria lutar e trabalhar em conjunto, e é o que o dublador faz. Aí tive a oportunidade de aprender um pouco de dublagem, trabalhei um pouco com dublagem. Aí depois segui, foi depois da viagem, voltei e voltei com teatro. Porque mesmo para você trabalhar com dublagem hoje, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você acaba trabalhando de uma forma continuada. Aí fica meio difícil fazer teatro, fazer cinema. Aí eu optei mais pelo teatro e cinema de vez em quando, porque o cinema não dá para parar também, né? E conheço o Delourdes Moraes, que é uma pessoa querida, amada, já há muito tempo. E Delourdes me deu um toque que estava ensaiando espetáculos, Ossos do Barão, com Orias Elias. Eu não o conhecia ainda assim, já tinha ouvido falar, mas não tinha assistido nenhum trabalho dele ainda. Aí quando o Delourdes me falou de Orias, eu falei, nossa, realmente é interessante. Eu estava com outro espetáculo, inclusive em cartaz. Foi lá, Delourdes, vamos conhecer, né? E liguei para o Orias e fui ver do que se tratava. Nossa, foi um presente. Como eu digo, eu acho que a vida me dá vários presentes. E conhecer o Orias e a equipe dele foi mais um presente que Deus me deu. É claro que proporcionado pela minha amiga querida, minha irmã querida, Delourdes Moraes. Aí quando eu conheci o texto de Jorge Andrade, gente, esse texto é um presente. E fazer Verônica é assim algo que de repente eu nem estava imaginando no momento. Tá, é claro que a gente, o ator, a atriz, a gente sempre quer mais. Eu queria mais, mas o Orias, Verônica é maravilhosa. E agradeço muito a conhecer essa família. Foram pessoas que eu estou conhecendo a cada dia e eu costumo dizer que cada espetáculo que eu faço é uma nova família. É um novo aprendizado. Mas tem alguns espetáculos que tem algo de especial. E os ossos do barão, para mim, está sendo muito especial. Estou conhecendo pessoas que estão sendo uma nova família. Ou seja, continuação da minha grande família. É muito bom conhecer gente nova. Gente que você sente que dá a impressão que você já conhecia há mais tempo. E que você consegue entrar na sintonia dessas pessoas. E é como eu me sinto na encena. Eu acho que eu estou em sintonia com essas pessoas que eu estou aprendendo a amar. E que pretendo, quero muito, que essa nossa história vá muito longe. E que esse não seja o primeiro espetáculo. Seja apenas o primeiro de vários. Música Amém Amém.